O Brasil tem 14 milhões e 100 mil pessoas desempregadas. Os dados são da PNAD Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa, a taxa de desemprego no Brasil foi de 14,3% no trimestre, encerrado em outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 2,7 pontos. Olha aí ao que eu venho me referindo há bastante tempo. 14 milhões de desempregados. Importante pensar nesse número. São 14 milhões e 100 mil pessoas procurando trabalhar, procurando contribuir com a sociedade, procurando contribuir com o crescimento do Brasil, querendo colocar comida na mesa, muitas vezes de filhos, da sua família, e que não consegue. Procurar um emprego e não conseguir é uma das coisas mais frustrantes da vida. Essa é a turma que não pode ficar em casa. Ela não pode ficar em casa não é porque ela não quer. Ela não pode ficar em casa porque ela não tem condições. Ela não pode ficar pedindo comida num aplicativo. Ela precisa entregar a comida. Ela precisa correr atrás da sua própria comida. Enquanto isso, nós temos um prefeito que resolve aumentar 47% do seu próprio salário. Esse é o descasamento que o Brasil vive hoje em dia. E as pessoas acham que a população vai encarar isso de bico calado? Não vai. Essa revolta, assim que acabar o medo de aglomerações, essa revolta vai chegar. Vão chamar também de atos antidemocráticos? Quando o brasileiro resolver ir às ruas para se revoltar contra isso aí, vai ser antidemocrático ou vai ser democrático?